O Aquidauanense abriu o placar no comecinho do jogo. Juninho bateu de fora da área, no cantinho, pra fazer 1x0. Neste lance, bola cruzada na área e toque de mão do Moisés. Pênalti pro Aquidauanense. Keverson foi pra batida, bola pra um lado, goleiro pro outro. No finalzinho do jogo, outro toque de mão dentro da área, dessa vez foi o Formiga. Mais um pênalti pro Aquidauanense. Leandro cobrou e deu números finais à partida. Aquidauanense 3, novo rebaixado 0.